Senhor Lindolfo, recentemente, na semana passada, na verdade, o senhor Hans River, que trabalhou na sua empresa, ele depois, aqui ele fez declarações, digamos, bombásticas, que até incomodou muito o pessoal da oposição, o pessoal da esquerda, que queriam que ele, na verdade, falasse a respeito de uma possível utilização dos seus serviços para envios de mensagens de forma ilegal pelo presidente da República, e ele negou, ele falou que ele não fez campanha para Jair Bolsonaro e falou que fez para o PT. Inclusive, ele até destacou aqui que havia feito para o deputado Rui Falcão, e aí muitos até falaram que ele estava cometendo calúnias, mentiras, que ele cometeu falso testemunho. E aí eu fui me aprofundar nisso, peguei uma reportagem, busquei algumas reportagens, tem uma reportagem do UOL, de 26 de outubro de 2018, em que fala que o PT usou o sistema de WhatsApp. E aí, nessa reportagem, fala que uma das agentes que presta serviço à campanha de Fernando Haddad, também confirma que usou o sistema da IACOS de disparos de mensagens pelo WhatsApp, mas afirma que usou somente contatos do próprio PT. Você confirma essa informação, só usou contatos do próprio PT, ou utilizou contatos da base de dados que vocês fazem, que não sei se vai pelo caminho da ilicitude, ou é um banco de dados que vocês têm de clientes? Desconheço de onde veio essa base, mas nós não fornecemos. Tudo bem. E, na mesma reportagem, diz aqui que, procurada pela reportagem, a Agência de Comunicação Digital Um por Todos encaminhou nota onde afirma que foi contratada pela Agência M Romano, relacionada à prestação de contas da campanha petista no TSE. Engraçado, eu fui atrás dessa empresa Um por Todos e não encontrei, não encontrei nada, endereço, porque eu gostaria de convocá-los aqui. Encontrei M Romano. O senhor conhece alguma dessas empresas, a Um por Todos, ou a M Romano, os responsáveis? Desconheço. E como é que eles entraram em contato contigo? Quem entrou em contato? Foi a M Romano para fazer essa prestação de serviços? Perfeito. Nós fazemos as vendas da plataforma pela internet. Então, qualquer pessoa pode ser, ao procurar no Google ou estar no Facebook, e tiver interesse, vai ver a nossa publicidade e vai entrar lá. Então, nós temos um corpo de, provavelmente, 10 profissionais de vendas, e praticamente quase todas as nossas vendas são oriundas desse canal de vendas. Bom, e nesse depoimento, o Hans, ele também afirmou ter feito campanha para o disparo para o PT, como eu já havia falado, e também fez algumas declarações aqui que desagradou muitas pessoas com relação à jornalista Patrícia Campos Mello. Ele falou que ela havia se insinuado para ele, para que ela tivesse acesso a algumas informações a respeito da IACOS. Ela diz, alegou, que muitas coisas que ele falou ali foram coisas que são inverdades. E a oposição, ela já, até não só a oposição, mas muitos membros aqui, até como a própria relatora, já se anteciparam fazendo o juízo de valor de tudo isso, já colocando como ele tivesse cometido um falso testemunho. Em nenhuma daquelas, daqueles prints, planilhas que a Patrícia Campos Mello divulgou, nada daquilo ali contradiz o que o senhor Hans River trouxe aqui. Nada daquilo demonstra que é uma mentira, que são mentiras a partir do Hans River. E, pelo contrário, quando ela disse que nada daquilo que ele falou ali era verdade, existe também uma reportagem de 18 de outubro de 2018, feita pela Patrícia Campos Mello, em que ela alega que empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp, afirmando categoricamente que a campanha de Jair Bolsonaro teria contratado serviços de forma ilegal da sua empresa. E depois ela veio desmentir, dizendo que ela não obteve nenhuma informação nesse sentido através do Hans River, inclusive naqueles prints em que ela destacou na internet. Essas informações, por parte da Patrícia Campos Mello, procedem? Empresários bancaram campanha contra o PT de forma ilegal? Eles fizeram fake news? Tiveram fake news sendo disseminadas a partir da sua agência, IACOS? Não. Desconhecemos completamente e não fomos pagos por nenhum outro meio do qual nós acabamos de disponibilizar para vocês aqui. Respeito o trabalho da imprensa, da senhora Patrícia, toda tentativa de contato sempre se foi no mais alto nível profissional, mas o que saiu na imprensa, de alguma maneira alguma, aconteceu. Bom, então, essa reportagem de 18 de outubro, entre o primeiro e o segundo turno, em que a Patrícia Campos Mello, jornalista, ela fez acusando, levianamente, a campanha de Jair Bolsonaro, o então presidenciável Jair Bolsonaro, de estar contratando serviços ilegais da IACOS é uma mentira. E eu reafirmei aqui, aliás, já afirmei e vou reafirmar, da necessidade de convocar a jornalista Patrícia Campos Mello. Por quê? Eu já fiz um requerimento, eu havia feito um requerimento, e não estava, não, convidada não, convidada não. Se nós vamos aqui convocar, se vamos convocar, tudo bem, convidada eu convoquei, se nós vamos convocar aqui o senhor Hans River, porque queremos tirar, dirimir qualquer dúvida, ainda que alguns membros dessa comissão já estejam fazendo juízo de valor, inclusive com a relatora Lidice da Mata, que inclusive já foi até a PGR, para poder estar acusando como falso testemunho. Se vamos reconvocá-lo, temos que convocar também a Patrícia Campos Mello, a jornalista Campos Mello, para que a gente possa chegar à verdade dos fatos. Essa comissão, essa CPMI, não pode ser parcial, tem que ser imparcial. Fiz um requerimento, inclusive hoje, eu fiz outro requerimento, tirei o requerimento em que ela estava sendo convocada, convoquei como testemunha, requerimento 344, tem o da Patrícia, o da empresa M Romano, e também da 1 por todos, para que a gente possa até fazer uma cariação, até mesmo reconvocar aqui o senhor Lindolfo, da empresa Iacos, fazer uma cariação, e assim não ficar somente nessa parcialidade, em que membros já saem à imprensa dizendo que houve um falso testemunho, fazendo juízo de valor, sendo que nada daquilo que a jornalista publicou desmentiu o que ele colocou nessa comissão. E assim demonstrar que essa comissão, ela está fazendo um trabalho sério, que quer fazer um trabalho sério. Obrigado. O deputado está mentindo que várias das coisas que foram publicadas pela jornalista Patrícia contradizem o que o deputado Hans falou, inclusive em relação à mentira da insinuação sexual. Sr. Presidente, mentindo, olha, eu quero apelar. A área dessa notícia é crime, eu estou aqui no direito de responder que ele está falando mentira e o que consta da notícia crime é uma prova de que o que Hans falou foi mentira. Ele falou muitas verdades aqui e nós queremos que ele venha novamente, assim como a Patrícia Campos Melo, para poder fazer a sacariação então. Então vamos fazer. Vai blindar ela por quê? Só porque ela é petista? É PT blindando o PT? Não, vamos trazer aqui. Vamos trazer todos aqui então.